Música Hoje vocês vão estar acompanhando passo a passo dessa restauração Se liga aí no próximo vídeo Agora a gente vai fazer o primeiro processo que é passar a primeira mão de tinta Acompanhe todo o processo até o final Bom, eu vou estar utilizando essa tinta aqui Ela é preto, brilhante, não é preto fosco Fazer o teste para ver se vai ficar legal A primeira passagem de tinta, a primeira demão Para a segunda a gente vai ter que esperar entre 5 a 10 minutos Então vamos lá realizar a primeira demão de tinta Vamos lá realizar aqui o teste da tinta Vamos ver se está saindo mesmo Certo, agora vamos iniciar Lembrando que essa aqui vai ser a primeira demão A gente vai esperar um pouco Para realizar a outra demão de tinta Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora para a gente ver que tem um pedacinho aqui. Pronto, isso aqui foi a primeira demanda, agora a gente vai esperar mais um pouco, 5 minutos e já já a gente vai voltar. Pronto. 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 Pronto.